Pessoal, com muita tristeza, eu gostaria de dedicar essa palestra ao amigo André Luiz Peixinho, que desencarnou agora no dia 30 de março, a primeira palestra presencial que eu estou fazendo depois disso. Então eu fiz a palestra já, e agora que eu estou aprovado nesse momento, na edição eu estou incluindo, porque na palestra presencial eu fiz essa homenagem, me referindo a algumas passagens que eu lembrei da história com ele, de quando ele trouxe para a gente alguns ensinamentos relacionados ao desenvolvimento espiritual, em especial quando ele falava que o amor entre duas pessoas, por mais que a gente exercitasse esse, não corresponderia a um amor universal, porque o amor universal está em outra escala, mas na experiência, no contato, no convívio do amor verdadeiro com outra pessoa, o amor de uma mulher, relacionamento afetivo, a gente acaba construindo esse amor universal. É um salto qualitativo, num processo quantitativo, quando a gente vivencia muitas e muitas vezes. Então como no contexto da palestra, vocês vão ver, quando assistirem, a gente fala em algum momento sobre essa questão das experiências na vida terrena, e como essas experiências na vida terrena fazem a gente crescer, e como a gente vive na terra uma vida dual, e no mundo espiritual, no mundo mais transcendente, a gente não precisa mais dessas interações, porque o nosso amor é pela humanidade, nossas interações afetivas são bem mais abrangentes, bem mais amplas, nós deixamos de ser esse ser limitado que nós somos enquanto encarnados, e isso lhe ensinava muito a gente, trazia sempre essas informações, ainda que sejam informações de um nível tão profundo, tão avançado, do mundo espiritual, por isso que eu faço questão de, ao lembrar dele, fazer essa homenagem. E todo o meu desejo de que ele siga o seu caminho evolutivo, espiritual, em paz, e consiga a transcendência e o contato com o mundo, com a vida humana, como ele tanto pregou, como ele tanto trouxe para a gente, ensinamentos que nos ajudam nesse sentido. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Tiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer uma palestra que faz parte de um curso introdutório de teosofia, e que já está no final, essa é a penúltima aula, a penúltima palestra que vai ser dada sobre esse tema, que geralmente a loja Kutumi faz nos meses de janeiro, fevereiro, março, às vezes entrando por abril, como estamos agora, e este tema é um tema bem interessante, porque ele é abrangente, de certa forma reúne um pouquinho do conteúdo das outras aulas, mas direciona, de certa forma, para o nosso crescimento, e o tema é desenvolvimento espiritual, é baseado num livro que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, então, fiquem conosco, e se liguem aí nessa palestra, logo depois da nossa vida. Bom, o livro que serviu de base para essa palestra, é um que nós já utilizamos aqui em outras palestras, em duas outras anteriores, eu vou deixá-las até linkadas aqui na descrição, é esse livro de Geoffrey Fersin, Deidade, Cosmos e Homem, Um Esboço da Ciência Esotérica, Os Conceitos Básicos da Teosofia nas Cartas dos Mahatmas e nas obras de H.T. Blavatsky. Esse livro, como eu já expliquei nos outros vídeos, ele mostra os temas, vários temas introdutórios, de uma maneira mais simples, menos profunda em uma parte, e depois ele repete todos os temas novamente, aprofundando mais, trazendo citações, mesmo que não sejam citações que tornam mais complicadas, mas, de certa forma, dão mais desenvolvimento ao tema. Isso é uma didática bem interessante, porque todos os temas estão muito interligados, então, você muitas vezes, para entender os últimos temas, nas abordagens que são feitas na segunda parte do livro, você precisa já ter passado por todos os outros anteriormente, por isso que ele acaba seguindo uma didática bem interessante. No nosso curso, nós não fizemos isso, nós até priorizamos mais os capítulos da primeira parte, porque a ideia é um curso introdutório. Eu tenho também aqui um livro de White Eagle, que eu gosto muito também, que durante muito tempo ele só tinha em inglês, e até eu tenho ele em inglês em vários volumes, mas depois saiu, pela editora Pensamento, o Desenvolvimento Espiritual, um livro com o mesmo título, A Descoberta dos Mundos Invisíveis e as Antigas Escolas de Mistério. É um livro que tem muito de conteúdo de teosofia mesmo, mas ele acaba sendo, assim, bem amplo na sua abordagem, porque ele faz mais ou menos o que o livro, esse livro de Geoffrey Fartin fez, só que ele chamou o livro todo de Desenvolvimento Espiritual, porque realmente, se você for parar para pensar, esses conteúdos todos que foram abordados dizem respeito a esse tema, que de certa forma é uma certa culminância, não é o último capítulo, porque ainda tem mais um, que é justamente o capítulo sobre religião, mas, de certa forma, o Desenvolvimento Espiritual é um capítulo que ele já vai caminhando para a conclusão, trazendo um desfecho com base em vários temas que foram abordados ao longo do livro todo. Bom, então vamos dar início ao trabalho, mostrando alguns slides para vocês, que eu vou deixar acessível aqui para vocês. Esse é um dos cartazes que a gente utilizou, que geralmente a gente usa até o primeiro slide como cartaz, então vocês podem ver aí que já temos uma mensagem que é retirada do livro mesmo, do próprio autor, Geoffrey Fartin, que ele diz, o Desenvolvimento Espiritual é a evolução das faculdades ou poderes em cada ser que são necessários para dar expressão às qualidades e poderes do Espírito. Então a gente percebe que a gente tem dentro de nós latentes alguns poderes que podem ser despertados ao longo do nosso desenvolvimento, sendo que é importante que a gente entenda que não dá para a gente ficar com esse objetivo em mente o tempo inteiro, nem devemos ter isso como objetivo, porque esses poderes acabam sendo consequência. E não pensem que a gente vai ter poderes como a gente costuma ver aí, pessoas com habilidades paranormais usando a 3x2 de qualquer jeito, porque quando a gente chegar no nível de poder ter esse desenvolvimento espiritual tão grande a ponto de reclodirem essas habilidades transfísicas, extranormais, extrafísicas, etc., a gente não vai ver isso como uma coisa tão fantástica, tão genial, algum motivo de orgulho ou motivo de se sentir superior, porque a gente já vai estar com uma mentalidade ou com um espírito bem mais avançado e isso não vai mais nem ser algo que deixe a gente se sentindo superior. Bom, eu começo aqui. Na verdade, eu vou trazer o texto todo do capítulo porque é um capítulo pequeno, então a gente vai comentar sempre que, de cada trecho a gente vai fazer um comentário. Então, começamos com essa passagem que diz a vida é o próprio ser do universo e do número infinito de vidas que o compõem é a mônada. É o um que se manifesta em contestar as hostes de vidas em cada estágio de desenvolvimento. Diz-se que o um não manifestado, o todo em potencial, exala em si mesmo um alento, um manifestado chamado essência monádica é a essência de todo ser. Então, nós vemos aqui o conceito de vida, que muitas vezes é mal interpretado na visão de quem está aprendendo ainda a teosofia, mas a vida é, na verdade, essa mônada aí que a gente está vendo. A vida, na verdade, é essa essência. Então, se fala de desenvolvimento da vida e o desenvolvimento da forma, está se falando do desenvolvimento do lado espiritual e desenvolvimento do lado material, físico, biológico, que a gente precisa como um instrumento quando vive aqui na Terra. Então, essa é uma co-evolução que acontece e como está se tratando aqui do desenvolvimento espiritual, o que importa é essa vida. E a gente vai entender ao longo dos slides que essa vida se confunde com o Espírito porque a vida depende do Espírito e a vida é a essência do Espírito. Dessa essência monádica emana um raio múltiplo, inúmeros raios coletivamente. Estas são apenas palavras para descrever a indescritível e quase infinita variedade de formas usadas pela vida una, embora, como o peregrino, ela, como o peregrino, ela viaje pelos planos da natureza que, com tudo que os compreende, são emanações do una. Então, assim, a gente entende aqui que essa vida una é este elemento que nos une com tudo, que faz com que a gente seja uma essência espiritual, emanação divina e que faz com que todos nós sejamos como raios de um sol, como raios de uma estrela, como vocês viram no slide anterior, que parte para a nossa experiência na Terra, parte para a experiência em vários globos, como a gente viu em outras palestras, parte na experiência de encarnação, a encarnação de raça para raça, entendendo raça como estágio evolutivo da humanidade, vamos dizer assim. Então, a gente passa por todo esse processo evolutivo a partir de uma irradiação que é a nossa essência, que é essa vida una. Então, essa vida una é o que traz a gente esses raios e que faz com que a gente também se manifeste de acordo com diferentes características. Então, são sete os raios que emanam dessa monada, que emanam dessa essência monádica e que a gente vai encontrar ali diferentes características. E, inclusive, é importante dizer que existe até um raio que é o da essência, do ser, da alma em si, ou como na teosofia se chama o ego, que corresponderia à alma. Além disso, tem também o raio correspondente à personalidade, que é aquele da nossa existência na Terra. E a interação entre esses dois raios é um ponto importante para se analisar, para que a gente possa perceber como está esse nível de vivência na Terra ou quais os objetivos a gente tem a cumprir aqui na Terra em função da interação entre esses raios. Mas isso já é um desenvolvimento. O termo monada é também aplicado à centelha de eternidade, que é vista como o peregrino individual quando relacionado ao homem. São seus dois princípios mais elevados que formam uma unidade espiritual inseparável ao longo de toda a peregrinação. Essa unidade dual é, às vezes, considerada como uma monada quando associada a uma forma simples, mas deve sempre permanecer inseparável da monada única. Então, vocês entendem aí que nós somos manifestações dessa monada, mas, em essência, somos a própria monada. Então, temos as nossas características, como eu disse nesse instante, e temos variantes em função dos raios, temos variantes em função da nossa personalidade, da nossa vivência, das nossas experiências, vida após vida, globo após globo que nós vivemos, ronda após ronda, cadeia planetária após cadeia planetária, mas, mesmo assim, ainda somos um em essência. Essa individualidade vai continuar existindo ao longo do nosso processo de desenvolvimento, mas, sempre teremos a conexão com o alto. Então, a centelha da eternidade, que é o termo que também se utiliza para a monada, é esse elemento que nos liga a tudo mais, que nos faz ter essa união com todos. Na filosofia esotérica, Budi é o Upad, ou o véu do espírito, de Atma, e funciona no homem com o princípio discriminativo. É esta união dos dois em um, Atma-Bud, que constitui a monada. Então, aqui fica claro para a gente que a gente se conecta ao Atma-Bud através do Manas, do Manas superior, que é o corpo causal ou o corpo mental superior. Mas, em essência, a monada isolada, separada, seria o Budi e o Atma. Quando a gente junta o Manas, a gente pode chamar isso de alma. Então, esses são termos que a gente pode esclarecer, já que é um curso introdutório da teosofia, cabe a gente esclarecer bastante, porque podem ter pessoas que ainda não estão familiarizadas com essas terminologias. Notem aí que coisa interessante, que esse é um texto citado por Joffrey Fartin, do livro O Plano Divino, de Joffrey Barra Borca. Então, nós temos, na verdade, três Joffreis muito importantes na teosofia, que é o Joffrey Fartin, que é esse que é o autor desse livro, o Joffrey Barra Borca, que foi um autor que trouxe muito esclarecimento a respeito da doutrina secreta, dos livros de Helena Blavatsky, até mesmo das cartas do Manhattan, e tem o Joffrey Hodgson, que é mais recente, não é recente que eu digo assim, não é do século XX, mas é mais recente do que esses outros, e que fala a partir de sua visão, da sua vivência, das experiências que ele tem na teosofia. Então, o véu do espírito, esse bud é o corpo do espírito, vamos dizer assim, é o primeiro corpo que a gente tem de cima para baixo, partindo do mais transcendente, do mais sutil para o mais denso, a atma se considera que não chega a ter um corpo, por isso é chamado de um princípio. Então, ele só consegue ter forma, ganhar alguma forma, mesmo que a gente entenda que não é a forma como nós entendemos, ele começa a ter já uma estrutura, algum tipo de manifestação, quando ele atua através de budi. Então, budi é esse o pad, como é chamado na língua indiana, e essa é a representação do ser mais sutil, que a gente pode dizer que se manifesta como individualidade em nós. Quando a essência monádica é sucessivamente incorporada nos reinos mineral, vegetal e animal, é, às vezes, chamada de monada mineral, monada vegetal e assim por diante, mas jamais é um princípio discreto. Embora fosse mais correto falar da monada manifestando-se naquela forma de prácrite, matéria, chamada de reino mineral, pois o termo monada mineral, na verdade, significa que a vaga de vida da evolução espiritual está passando através daquele arco de seu circuito. Então, a gente entendendo, lá na essência, na visão hinduísta, o prácrite, ele é a matéria original. Existe uma matéria anterior ao prácrite, que é o mula-prácrite, que é a matéria raiz. Dela, deu origem a tudo que existe de matéria e espírito no universo, tudo, porque tem, tanto o prácrite quanto o prácrite são originários do mula-prácrite. Então, o prácrite é essa organização material que vem de lá da essência, que a gente, na nossa ciência, ainda não conseguiu alcançar. O que se diz, dentro dos estudos teosóficos, é o que mais perto que se chegou é a supercordas. Então, a teoria das supercordas, a teoria M, que é uma teoria da física quântica, ela chega bem perto do átomo primordial, desse entendimento essencial da prácrite, dessa essência material que forma todo o universo. que se estrutura a partir de seres celestiais que dão ordem a esse universo, fazem ele funcionar e fazem ele estar estruturado, assim como a gente vê no cenário em que nós estamos aqui, os livros, a estante, o mundo, a terra, os elementos, as partes que compõem o universo. E nós, quando partimos no nosso processo de desenvolvimento espiritual, que é o tema central da nossa palestra, nós caminhamos no sentido inverso do mais evoluído para o menos evoluído, no momento em que a gente parte para a nossa manifestação, da nossa experiência na Terra. Então, a gente passa por elementais cada vez menos sutis, existências elementais cada vez menos sutis, até chegarmos a uma vivência no mineral, no reino mineral. Então, a gente, é como ele disse, a monada vai vivenciando, a essência monádica vai vivenciando as experiências em instâncias minerais, em minerais cada vez mais evoluídos, depois saímos do reino mineral, vamos para o reino vegetal. Então, a essência monádica vai passando por experiências no reino mineral, no reino vegetal. Depois de passar por várias experiências no reino vegetal, ganhando tudo de experiência, tudo de processo evolutivo que pode acontecer nesse reino, parte-se para o reino animal e assim sucessivamente até chegar ao reino humano, que é o que nós estamos e depois chegaremos ao supra-humano, ao mundo dos adeptos e depois sabe Deus quais seriam chegando perto do nível evolutivo dos devas, ainda que passemos por uma evolução paralela à dos devas. A vida monádica passou através dos reinos inferiores da natureza em virtual inconsciência até o ponto onde no mineral começa a emergir um senso de eu e de diversidade. No homem, a posse das mentes inferior e superior confere não apenas uma consciência, mas também autoconsciência. Essa última permite-lhe tornar-se perceptivo de seu ambiente físico através dos sentidos e também de suas reações subjetivas a esse ambiente por meio dos pensamentos e sentimentos por ele provocados. então a gente passa por muitas dessas experiências vou voltar aqui a gente passa por muitas dessas experiências ao longo do nosso processo evolutivo como a gente viu e a gente vai desenvolvendo diferentes condições. Então no mineral a gente desenvolve já algum tipo de consciência uma consciência ainda da realidade do que está à volta porque a matéria interage com um átomo interage com o outro uma partícula interage com o outro magneticamente eletricamente então nessa interação a gente já percebe dentro na nossa consciência ainda no mineral a gente percebe a existência de algo além de nós e consegue num processo evolutivo aprender algo na experiência física a gente apreende algo em processo de desenvolvimento. Claro que a nossa essência monádica tem toda a consciência do mundo é totipotente em relação a essa consciência mas a gente quando vivencia essa experiência na matéria de descer até a matéria a gente tem que acordar despertar na matéria essas experiências essas consciências e no mineral já atinge um pouco mais de interação no vegetal mais ainda e quando chega no homem acaba existindo como foi dito aí no texto uma autoconsciência a gente passa a entender quem somos nós o que somos nós e o que podemos fazer para acelerar esse processo evolutivo essas coisas são também objetivas para ser eu como sujeito pode parecer fácil expressar nestas poucas palavras os fatos do processo evolutivo mas o estudante não deve perder de vista os imensos períodos de tempo as incalculáveis experiências de esforço de contenda de sucesso e de fracasso que devem preceder a condição dessa relativa autoconsciência que é a característica da humanidade atual então nós estamos exatamente no meio do caminho descendo três estágios então chegamos na consciência mais três estágios para frente esse processo como a gente viu no vídeo como a gente viu na aula sobre os globos as rondas e as raças então a gente está aqui num momento de autoconsciência num momento de desenvolver a nossa humanidade desenvolver o nosso coração o nosso afeto nossa relação conosco mesmo para depois avançarmos mais em outros estágios os estágios finais no retorno para o nível mais evolutivo da vida monádica após muitas eras está errado aqui não em português mas após muitas eras chega o momento na vida do indivíduo quando ele questiona ele questiona o propósito da vida e de sua vida em particular é aqui que o conhecimento da ciência esotérica assume valor prático pois o homem percebe não apenas a rota por meio da qual tem viajado até sua posição atual mas também o caminho que jaz a frente o propósito da vida humana é nada menos do que o desabrochar dos poderes deíficos uma frase tremenda e que infunde temor que reside no interior de cada homem a meta é a realização da unidade de toda a vida não apenas da família humana mas também de todas as coisas vivas parece estranho para a gente entender que nós temos como meta pela frente nos tornarmos deuses adquirirmos os duos divinos ou as habilidades divinas que não são a gente pode pensar poderes a gente lembra logo poderes paranormais lembra dos super heróis de histórias em quadrinhos mas a gente tem que entender que esses poderes são poderes divinos poderes que nos fazem interagir melhor com as pessoas então em primeiro lugar o poder que logo precisa ser desenvolvido antes de qualquer outro é o amor a interação afetiva e amorosa com todo mundo essa capacidade de permear o universo perdoando até o momento em que a gente nem precisa perdoar mais porque não vai se sentir ofendido por nada que aconteça conosco então isso é a conquista dos poderes deíficos os poderes divinos os poderes que farão da gente um ser mais desenvolvido um ser espiritualmente mais elevado capaz de interagir atuando como co-criadores ajudando na tarefa criativa de Deus porque nós somos parte de Deus nós somos família centelha divina e nessa tarefa nós estamos aqui atuando como pessoas como seres que precisam estar também produzindo para realizar esse processo de desenvolvimento espiritual então o entendimento que a gente deve ter é que a cultura esotérica de todos os povos de todas as épocas as religiões como um todo todas trouxeram informações que são para esse fim para essa finalidade de crescimento espiritual de desenvolvimento da nossa natureza essencial a apreciação intelectual deste fato é ela mesma uma faculdade emergente e assistida pelos preceitos éticos da religião preceitos que tem sido transmitidos através das idades por homens sábios plenamente familiarizados com as verdades da ciência oculta o indivíduo reconhece as implicações da unidade como fato e adquire a real experiência da unidade ele conhece sua identidade como um e portanto aceita sua responsabilidade e o elo do dever para com o todo e vê a necessidade do altruísmo então assim a nossa tarefa aqui é uma tarefa de cocriação portanto a gente tem que perceber essa responsabilidade perceber e sentir primeiramente essa função que nós temos porque enquanto ainda não estamos suficientemente desenvolvidos nós não temos a responsabilidade suficiente para admitir para perceber essa realidade dentro de nós eu costumo comparar isso a mais ou menos uma coisa que acontece lá na universidade que eu dou aula na faculdade de arquitetura é que assim alunos que entraram recentemente que estão no primeiro ano ou no segundo ano eles estão com uma motivação muito forte para aprender para estudar para conhecer coisas novas quando eles estão mais ou menos na metade do curso eles já perdem um pouquinho essa motivação mas começam a ter uma responsabilidade de perceber a importância que tudo aquilo que ele até aprendeu no começo e não tinha dado tanta atenção e passou a dar mais atenção no meio do curso e no último momento já no fim perto de se formar ele perde completamente o entusiasmo porque ele já está doido para se formar querendo já partir para a vida profissional mas é quando ele tem maior nível de profundidade da responsabilidade porque ele percebe que está tão perto de se formar alguns até se boicotam querendo ficar mais tempo mesmo querendo ir embora mesmo querendo começar a vida profissional mas porque acham que ainda não estão aptos então por isso que eu acho que o momento melhor é o do meio nós estamos bem no meio do processo então esse momento em que a gente já começa a adquirir alguma responsabilidade sobre os nossos atos já começa a perceber nós mesmos como autoconsciência e digamos assim perceber os caminhos que vêm pela frente ter um pouquinho já de previsando o que pode acontecer para nós ainda que a gente não tenha ideia real do que vem pela frente mesmo porque a gente só vai ter ideia à medida que a gente for evoluindo a gente realmente só consegue conceber melhor os espaços evolutivos depois que a gente passa por eles então isso acontece com a gente também então é importante que a gente entenda que essa vida una está nesse crescente de desenvolvimento espiritual e a gente está precisando sempre estar consciente de cada passo que a gente está trilhando então essa identidade com o um é uma coisa de fundamental importância que a gente precisa ter e que precisa trabalhar na nossa consciência vimos que o esquema cósmico é um todo vivo composto de um número incalculável de seres agrupados em séries de hierarquias no entanto tudo com raízes na vida uma dos deuses aos homens dos mundos aos átomos de uma estrela a uma luz de vela do sol ao calor vital do mais desprezível ser orgânico o mundo de forma e existência é uma cadeia imensa cujos elos estão todos interligados então existe toda uma hierarquia de seres no âmbito da vida una do espiritual e uma hierarquia de seres no âmbito da forma então essas essas hierarquias se encontram nesse processo de co-evolução então a gente tem aí toda a interligação tudo conectado tudo relacionado por isso que não é à toa que a gente encontra um Jung na nossa história que consegue até detectar através da psicologia por exemplo um fenômeno como a da sincronicidade que mostra que as coisas estão tão interligadas a ponto de ter relações que a gente possa perceber mesmo que essas relações tenham a sua raiz no nível mais transcendente no nível que ele chamou de inconsciente coletivo ou de inconsciente pessoal como se trata da própria pessoa e que a gente entende como Bud que a gente entende como Manas ou Manas Superior ou Corpo Causal e que estão atuantes aí com energias akásticas fazendo unir tudo no universo e fazendo com que a essência monárquica se manifeste cada vez mais em um processo cada vez mais evoluído cada vez mais espiritualmente avançado então é por isso que é importante a gente entender esse conceito de séries de hierarquias porque essas séries de hierarquias vão mostrar a estrutura do nosso universo esses elos são os seres formando a hierarquia escala da vida a hierárquica escala da vida na doutrina secreta os seres das hierarquias superiores são distinguidos por nomes apropriados que indicam sua função no esquema tais são os criadores arquitetos construtores sentinelas e também os registradores que são descritos como entidades dos mundos mais elevados na hierarquia de seres são imensamente elevados que para nós devem parecer como deuses e coletivamente deuses então assim eu sempre gosto do termo arquiteto para designar eles mas existem engenheiros siderais registradores construtores do universo sentinelas de ancho rãs anjos devas então são seres que são responsáveis por todo esse processo evolutivo pela construção de todo o universo como ele funciona hoje um universo que é um palco é como se fossem os cenografistas desse palco e também aqueles que escrevem o roteiro e também aqueles que são os que preparam os atores e aqueles que são atores em alguns momentos também porque eles participam desse universo esse universo não é criado só para os homens mas é criado por todos que estão vivendo nele então um dia nós vamos chegar também a esses papéis muito tempo ainda pela frente muito tempo bote tempo nisso mas no processo da hierarquia o nome já está dizendo é hierarquia porque existem cada vez graus mais elevados e a gente vai atingir algum dia esses graus mais elevados também e a gente tem que ter ciência de que existem esses seres porque a gente às vezes quando recorre a Deus não é Deus que atua exatamente mas esses seres esses seres de uma hoste angelical esses seres da hierarquia superiores que nos ajudam em cada passo e deixam a gente também passar por experiências para que a gente aprenda mesmo que isso possa parecer algo não muito humano mas a gente sabe que dentro de uma visão ampla isso tudo é parte do processo do nosso aprendizado da nossa experiência então os seres da hierarquia superiores são esses seres que estão representados bonitinhos em volta como se fossem esses anjos que nos cercam que estão a cada ser nós temos vários seres também atuantes num estágio menos evoluído num estágio mais evoluído participando de tudo quanto é fenômeno no nosso universo tudo que a gente chama de físico de físico-químico de biológico de energético de fenômeno social de fenômeno antropológico tudo isso tem a participação de seres porque eles atuam em todas as instâncias tanto as exatas as materiais quanto as humanas as subjetivas as objetivas em tudo tem a participação de seres dessas hierarquias superiores e fazendo com que as coisas andem bem para esse processo evolutivo acontecer porque afinal de contas é a meta maior da diversidade e das variadas funções desses seres a doutrina secreta ensina que todo o cosmos é guiado controlado e animado por uma série quase infinita de hierarquias de seres sencientes cada um tendo uma missão a realizar e que quer lhe demos um nome ou outro e os chamemos de anjo ou anjos são mensageiros no sentido apenas de que são os agentes da lei kármica e cósmica então se eu disse a vocês que tem várias funções que se a gente precisa de alguém que construa alguém que destrua porque você só consegue evoluir tendo uma destruição que na verdade não é nem uma destruição na verdade é uma transformação se precisa de alguém que seja o roteirista da peça alguém que seja aquele que prepara o ator aquele que faz o cenário aquele que pinta uma parte do cenário aquele que é o iluminador que faz o projeto de luz então são as várias os vários seres que tem missões diferentes e atuam em cada etapa em cada parte em cada elemento que constitui o nosso universo e em cada fase desse universo então a gente tem que entender isso porque eles também são responsáveis pela justiça se a gente for recorrer a cabala que existe aquela aquela coluna que é da misericórdia e a coluna que é da justiça da atuação mais severa da justiça a gente vai entender mais ou menos isso aí porque vão ter atitudes celestiais que vão ser é mais ou menos como o que acontece com o pai com o filho que ele tem que ter amorosidade mas tem que ter também os limites tem que estabelecer limites porque senão a gente não consegue que aquela pessoa que está sendo educada tenha algum tipo de padrão ético algum tipo de pensamento moral ético e que possa trilhar um caminho evolutivo ainda que não seja por uma religião mas que seja por uma ética por um pensamento filosófico coerente em relação ao bem estar dos outros pensando nos outros sendo sustentável sendo ecológico sendo também amoroso e sendo educado com as pessoas enfim então aqui a gente tem uma exemplificação de Jesus com seu coro de anjos dentro dessa ideia de hierarquia angelical e hierarquia de seres e uma representação mais geral mais genérica do ser crístico que nós alcançaremos porque no estágio de alcance de atuação sobre todas essas entidades todos esses seres o estágio é ainda mais à frente do que o do Cristo é um estágio que está no anjo Metatron aqueles anjos que estão lá nos serafins querubins que estão lá no nível mais elevado da escala angelical das hostas angelicais isso a gente encontra muito no livro Reino dos Deuses de Geoffrey Hodgson que eu citei nesse instante ali a gente vai entender vai ter uma ideia muito profunda dessa questão das hierarquias de seres da hierarquia angélica dos devas etc e dos elementais também variam infinitamente em seus graus respectivos de consciência e inteligência e chamá-los todos de espíritos puros sem nenhuma das ligas humanas que o tempo tem o costume de pilhar é apenas se perder em fantasia poética então eles são mais do que espíritos puros eles são verdadeiros deuses mesmo tanto que a gente considera como Deus muitas vezes esses seres aquilo que a gente considera como Deus na verdade são esses seres quando a gente fala assim causa primária de todas as coisas a gente está se referindo a um ser como esse porque ainda estão atuando no tempo e no espaço ou pelo menos eles estão a sua função é atuar dentro do tempo e do espaço porque existem aqueles que estão acima do tempo e do espaço que estão atuando num nível incompreensível da gente de um nível que transcende o tempo e o espaço pense aí o que seria um ser tão evoluído que estaria acima do tempo e do espaço capaz de até saber tudo que já aconteceu e que vai acontecer saber o que está acontecendo agora saber mesmo a gente tendo liberdade tendo livre-arbítrio isso tudo que a gente está vivendo já aconteceu tudo que a gente vai viver já aconteceu dentro de uma esfera além do tempo e do espaço então um ser de alto nível hierárquico está nessa instância e nesse nível de compreensão e a gente vai chegar lá algum dia quem sabe muito tempo na frente mas a gente vai chegar lá seremos verdadeiros logos planetários logos do sistema solar logos da galáxia e daí pra frente nem temos ideia do que isso representa e do que isso pode vir a ser em termos de vivência algo que aliás temos alguma vivência disso na nossa essência mas o que está aqui manifesto é parte dessa essência é apenas uma fagulha dessa essência então espíritos puros é o termo que a gente costuma dar genericamente para esses seres mas eles são muito mais do que isso contudo por mais variados e numerosos que possam ser todas essas vidas estão unidas e são aparentadas pois a mesma vida flui através de todos e significa que o que afeta a um afeta a todos e a percepção desta verdade mostra tanto a interdependência de todas as formas de vida quanto o dever de cada parte com relação ao todo ora o estudo da constituição do homem à luz da ciência oculta mostra como cada faculdade deve ter um veículo através do qual possa se expressar então é interessante que a gente entenda isso aí porque essa interdependência vai estar presente ela vai estar dentro do processo todo dessa co-evolução que nós temos então todos nós somos aparentados esses seres lá no nível superior são aparentados nossos também porque também partiram da mesma essência partiram desse uno dessa vida una então por isso somos todos uma grande família por isso que é importante entender compreender a ciência oculta saber o que está por trás de tudo isso para que a gente possa avaliar nossa realidade nossa existência no universo o veículo da mente pessoal serve a faculdade do conhecimento objetivo mas para verdadeiramente experienciar a unidade da vida uma outra faculdade é necessária e para isso um outro princípio deve entrar em atividade é budi sempre presente mas além do alcance consciente da nossa mente da mente pessoal até que uma ponte entre as funções superior e inferior da mente tenha sido construída isto é uma mente ao mesmo tempo responsiva tanto as influências budicas quanto as kâmicas então é preciso que a gente entenda que o budi é um princípio que está acima dos outros princípios que a gente utiliza mais normalmente que é o que está responsável pela nossa emoção o corpo câmico ou corpo astral como também o corpo mental que é o corpo humanádico então eles atuam de uma forma tal que sempre precisa do budico para poder fazer uma conciliação fazer uma equilibração então isso por incrível que parece Jung trouxe a tona também quando ele falou que a gente precisa do inconsciente coletivo para que a nossa natureza da psique possa ser regulada então quando a gente dorme quando a gente sonha quando a gente tem uma fantasia quando a gente tem um vislumbre tudo isso são elementos que nos ajudam a gente voltar para o eixo a gente recalibrar a gente realinhar os chakras então o momento em que a gente medita o momento que a gente lê uma história comovente o momento que a gente lê até um conto de fadas um mito alguma coisa assim a gente reconecta com os nossos arquétipos a gente faz conexão com eles e quando essas histórias são não aleatoriamente mas sincronicamente lidas de uma maneira que sirva para a gente porque até mesmo quando a gente escolhe aleatoriamente uma página para abrir e ler a gente está tendo auxiliares invisíveis dentro dessas hostes angelicais dentro dessa hierarquia superior que vai nos orientar vai ajudar a gente na hora de abrir para aqueles ensinamentos que nos ajudem mesmo então nesse momento a gente está tendo essa ajuda e essa natureza da psique que eu falava e esse bud tanto o bud pessoal quanto o coletivo vão estar presentes aí para atuar no processo do nosso crescimento espiritual nosso desenvolvimento espiritual então a unidade da vida é ainda sempre aquele ponto de ligação de conexão que nos ajuda a resolver os problemas emocionais os transtornos psicológicos e se a gente não conseguir resolver por nós mesmos a gente conta com a ajuda de outras pessoas porque quer seja um terapeuta quer seja um guru quer seja um ser que nos orienta espiritualmente numa religião determinada um sacerdote ou alguma coisa assim ele vai estar ajudando porque faz parte da vida dele também ajudar o outro o outro faz parte da vida dele então ele precisa ajudar e quando a gente recebe a ajuda de outro a gente está recebendo a ajuda da gente mesmo porque todos nós somos uma mesma vida todos nós somos um ser só essa ponte que liga o ego divino a alma pessoal do homem é conhecida como antakarana sua função é descrita assim no glossário teosófico serve como um meio de comunicação entre os dois e transporta do eu inferior ao superior todos aqueles pensamentos e impressões pessoais de homens que conseguem por sua natureza ser assimilados e armazenados pela entidade mortal tornando-se assim imortal com ela sendo estes os únicos elementos da personalidade evanescente que sobrevivem à morte e ao tempo portanto é justo que apenas aquilo que seja nobre espiritual e divino no homem possa testemunhar na eternidade o fato de ele ter vivido então a gente seleciona as experiências as melhores experiências ficam como um elemento impulsionador do nosso desenvolvimento espiritual e a gente também tem um fio condutor que é esse antakarana que nos faz sempre manter o rumo porque toda vez que a gente perde o rumo alguma coisa acontece que nos faz trazer de volta quer seja a dor quer seja uma vozinha interna quer seja alguém que ajude que esteja ao nosso lado quer seja até um sonho um deslumbre espiritual uma meditação a gente tem sempre algo que nos reconduz ao caminho porque esse antakarana é como se fosse um magnetismo que nos conduz nessa linha evolutiva nesse desenvolvimento espiritual então é a nossa natureza espiritual presente assim como parafraseando o Jung que fala da natureza psíquica da natureza da psique eu falo da natureza da alma da natureza do espírito da natureza espiritual que nos está sempre trazendo de volta para o eixo então do eu inferior ao eu superior nós temos essa trajetória belíssima essa trajetória divina de uma conexão de uma linha que nos conduz é aqui que a doutrina oculta endossa os ensinamentos éticos da religião explicando a base lógica por trás de injunções tais como amai-vos uns aos outros as virtudes inculcadas pela maioria das religiões e mais especificamente propostas para os aspirantes à vida superior são os meios pelos quais se pode avançar através das limitações da mente pessoal egoísta e experienciar a unidade de toda a vida afora esses constrangimentos éticos o mecanismo por meio do qual a ponte é construída é a meditação uma prática que tranquilizando a inquietude da mente pessoal torna possível ser sentida na vida diária a influência da sempre presente natureza espiritual então aqui fica realçada mais ainda a importância da meditação talvez como um dos principais métodos um dos principais processos que nos ajudarão no desenvolvimento espiritual não é o único porque o conhecimento o vislumbre da realidade universal das verdades humanas nos ajudam também até mesmo na própria meditação nos ajudam na nossa conduta e as tarefas o trabalho também são elementos importantíssimos para o desenvolvimento espiritual mas a gente entende que a meditação talvez seja um estopim para que essas coisas mudem até a busca do conhecimento do que a gente vai buscar no nosso crescimento buscar para o nosso crescimento depende também de uma mudança interna de algo que dentro de nós está pedindo que mude que se transforme e essa meditação muitas vezes nem acontece de uma maneira formal às vezes antes de dormir ouvindo uma música ou vendo um filme ouvindo uma televisão ouvindo alguma coisa que desperta algo internamente mesmo que a pessoa não passe por aquela experiência de sentar numa posição de lótus para meditar algumas meditações podem acontecer assim a pessoa como um evento como um acontecimento e isso já é um caminho para ela começar a despertar e quem sabe para buscar experiências similares a essa numa meditação mais profunda pessoas que não tem religião pessoas que não tem um princípio ético religioso alguma coisa desse tipo que seja muito formal às vezes praticam yoga e na meditação que a yoga tem até a rata yoga mesmo tem a meditação que faz com que as pessoas se habituem a essa prática e percebam a importância dela percebam como ela traz benefícios hoje em dia com a meditação sendo estudada do ponto de vista científico tão fortemente como está hoje as pessoas estão percebendo resultados benéficos para a saúde muitos estão praticando mesmo sem ter religião mesmo sem acreditar em Deus porque sabem que a meditação traz benefícios diversos para o físico para o mental o emocional para o psicológico e para o espiritual de quebra mesmo para quem não acredita nisso um elemento importante na instrução espiritual é aquele designado a libertar a consciência dos efeitos aprisionadores da vida egoísta pessoal o verdadeiro ensinamento ajuda o aspirante a transcender essas limitações pela elevação da consciência aos níveis egoicos ou divinos até onde nos diz respeito nosso ego é a divindade dentro de nós então isso é uma síntese do que a gente viu até agora ele mostra que essa instrução espiritual pode acontecer de várias formas interna externa e vai estar sempre fazendo a gente crescer fazendo essa luz brilhar acima de nós fazendo com que também a gente consiga ter um caminho direto para esse processo de desenvolvimento espiritual fazendo com que a gente entre em contato com o nosso eu divino com o nosso eu mais elevado com o nosso eu superior então gente era isso que nós tínhamos de mensagem para vocês nessa palestra espero que vocês tenham gostado e agradeço aqueles que ficaram até o final aqui no youtube fizemos essa palestra na verdade nós vamos até fazer porque estamos gravando antes de fazer a palestra o que vamos fazer amanhã mas eu devo colocar no canal depois de já ter feito a palestra esse é o tema que coube a nós como penúltimo capítulo o presidente da loja a Fran Souza ficou com o tema final que é a religião mas aqueles que quiserem podem assistir também as outras que nós fizemos no nosso canal e algumas também estão presentes no canal da loja Kutumi que eu vou deixar aqui também na descrição para quem tiver interesse de também estudar ver os temas que foram trabalhados numa época que ainda estava sendo feita palestras remotas porque esse ano tivemos um empecilho na loja que estava em obras na rua então algumas palestras foram feitas remotamente então a gente tem essas palestras guardadas algumas e vocês poderão ter acesso também a algumas não a todas eu vou colocar aqui na descrição então eu agradeço imensamente aqueles que ficaram até o fim nesse vídeo e aqueles que gostaram deixem um like se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter as notificações de toda vez que a gente tiver um vídeo desse tipo aqui no nosso canal de cultura esotérica de teosofia de espiritismo de assuntos de psicologia junguiana e assuntos diversos tarô astrologia etc que vocês talvez se interessem por estarem assistindo aqui esse tema então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo